Voltamos! Olha, vou dizer o que a Gi preparou pra gente aqui nessa tarde. Você comeu, né, Bruno? Eu comi. Que delícia. Eu já até pedi outra ali. Eu já pedi dois. Agora vamos falar de um assunto sério, Renatão. Sério, esse assunto de hoje. Você já pensou em fazer alguma cirurgia plástica? Eu já falei com o doutor aqui nessa tarde, que eu já quero contato com ele. Porque quando eu for ficar... Daqui uns 50 anos, né, começar a enrogar aqui a carinha... Daqui 50 anos? É, meu filho, quando tiver... Você vai estar com quanto? 150? Não, mas daqui 50 é muito, daqui uns... Não, uns 30. É, sim. Não, acho que 30 não, cara. Uma hora vai chegar esse momento, né? Uma hora vai chegar, né? Vou estar com a minha carinha bem esticadona aí. Eu não quero nada enrugado aqui, nada caído, né, Lógico? Quem é que quer ficar velho e caído? O importante é não passar do ponto. É verdade. E hoje a gente está recebendo aqui o doutor Rafael Denaday, que vai contar pra gente todos os limites aí desses procedimentos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, Renato. Boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder falar sobre face, um tema que mexe com todos nós e é um tema que eu, particularmente, sou bem apaixonado. É uma área que eu escolhi dentro da cirurgia plástica para me dedicar totalmente. Hoje em dia esse tema está em alta, né, gente? É todo mundo querendo mudar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Exatamente. Cuidar das rugas, igual o Renato falou, ficar esticado. É verdade. E quando é que entra na vida, tanto do homem quanto da mulher, doutor, o excesso dos procedimentos? Essa é uma pergunta bem interessante. O que eu tenho percebido com essas novas tecnologias de celular é que cada vez mais cedo, tanto homens quanto mulheres têm procurado a cirurgia plástica da face. Então, esses aplicativos, que são interessantes, é divertido mudar o rosto, é divertido compartilhar, é divertido colocar no Instagram. Mas, quando isso vem para a minha mesa clínica, quando isso vem como uma demanda do paciente por essa mudança que o aplicativo, que a inteligência artificial fez, eu preciso conversar de uma maneira diferente com esse paciente. Então, cada vez mais pacientes jovens procuram uma transformação de face. Sim. Então, eu não vou dizer antigamente, porque a ideia não é essa. Nós temos cirurgias de face para diferentes questões. Então, logicamente, a brincadeira, 50, 60 anos, eu quero fazer uma mudança do pescoço, da sobrancelha. A cirurgia plástica é extremamente avançada. É possível. É possível fazer com naturalidade. É possível homens e mulheres não perderem a sua essência, mas se sentirem melhor na frente do espelho. Tudo bem? Esse é um contexto. Mas, do outro lado, então, nós temos os aplicativos que trazem uma mudança que não é real. Verdade. A pessoa se olha no aplicativo e me traz uma busca de um algo que é totalmente fora do que a beleza. Sim. Aqui nós temos dois rostos diferentes e belos. Nós temos moças belíssimas. A beleza está na individualidade. Eu, como cirurgião de face, a minha ideia é sempre trabalhar com os contornos de cada paciente. Logo, o aplicativo tira isso. Ele traz um algo perfeito, linear, 2 mais 2, talvez tudo muito certinho, mas que a beleza no espelho não se transmite dessa maneira. Então, talvez o excesso, ele venha de uma modernidade que nós estamos ainda aprendendo a lidar. E que, atualmente, se você parar para analisar, né, todas as pessoas que fizeram algum tipo de procedimento, elas estão muito iguais, né? É. O rosto tem o mesmo formato, dente a mesma cor, é tudo muito igual. E uma coisa que a gente tem ouvido falar muito agora é sobre voltar ao que era antes. Então, a pessoa fez um procedimento no rosto e agora se arrependeu porque está caindo nessa história de que está todo mundo muito igual e agora ela quer voltar atrás. É possível você voltar atrás de um procedimento que você fez? Claro que depende do procedimento, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Bruno, isso que você trouxe faz todo sentido. Nós podemos diferenciar várias questões aqui, mas vamos imaginar que, no planejamento de um tratamento de face, esse paciente, ao trazer uma demanda do eu quero uma transformação enorme, não tenha sido tão bem orientado ao ponto de, talvez, não fazer tantas mudanças, que vão transformar totalmente o espelho e que, talvez, ele vá querer voltar atrás. Dependendo do procedimento, sim, nós conseguimos mudanças, nós conseguimos voltar, mas dependendo do procedimento, não. Então, é extremamente importante que, no contexto de uma transformação de rosto, o paciente, seja ele homem ou mulher, procure profissionais que, necessariamente, não vão entregar o que você quer sem ter um lado técnico por trás. Porque a minha função, como especialista em face, dizer, esta mudança é bacana, essa mudança, ela vai ser agradável, mas essa mudança aqui do aplicativo, por exemplo, não é legal. Você quer puxar mais ainda, porque uma modelo norte-americana fez, mas ela está num contexto totalmente diferente. Talvez, para o seu dia-a-dia, isso não seja legal. Então, essa troca com o profissional, talvez evite um pouquinho dos exageros e voltar atrás. E, além disso, quando nós falamos do ser todos iguais, eu comentei sobre isso, não faz sentido do ponto de vista do que é beleza. A beleza do mundo, a beleza da natureza, a beleza dos seres humanos, está no diferente, está em olhar o seu rosto e não me ver. Porque eu quero conversar com o Bruno, eu quero interagir com o Renato, eu quero ver a beleza do rosto da Bárbara. Nós temos belezas e belezas e belezas. A cirurgia plástica é uma ferramenta incrível. Eu, como cirurgião plástico, consigo sim fazer transformações, consigo mudar os rostos, porém, a naturalidade, a essência de cada um, precisa estar lá. É verdade. E, doutor, como está muito, nós estamos falando sobre o excesso de procedimentos estéticos, e nós estamos recebendo aqui, como cirurgião plástica, nós temos percebido que o excesso de harmonização e agendagem está muito em alta aqui no Brasil. Uma vez que essa pessoa faz aquela harmonização, sabemos que ela pode reverter, se ela não gostar da harmonização que foi feita no rosto dela. Eu gostaria de saber, no caso da cirurgia plástica, seja ela rinoplastia aqui no nariz, ou então na face, querer esticar, se a pessoa não gostar daquele resultado, como é que eu gostaria? É uma curiosidade minha. Como é que é reverter isso? Tem como reverter? Porque é meio delicado, né? A cirurgia. Sim. Renato, essa pergunta é extremamente interessante. Porque, o que nós temos? Como cirurgião plástico, então os pacientes estão nas mídias sociais e falam, eu reverti. Eu reverti uma harmonização que é feita com um produto. O produto eu posso ter um outro, um outro produto que vai lá e quebra aquele material e eu consigo reverter. Na cirurgia plástica, nós temos um contexto diferente. Por isso, a avaliação do profissional, para entender o que exatamente o Renato quer, o Bruno quer, para entender os limites daquela transformação, para termos uma decisão em conjunto, minha parte técnica, os desejos dos pacientes e a questão de segurança. Com essa decisão compartilhada, nós diminuímos a chance desse querer voltar atrás. Por quê? Existe um trabalho. Eu me incomodo com o pescoço. Eu, como cirurgião plástico, posso transformar o pescoço. E eu preciso dizer para o paciente que durante o começo do pós-operatório, ele vai, talvez, sentir um algo diferente, que é uma adaptação dos primeiros dias, até se reencontrar novamente no eu. No se olhar no espelho e falar, agora o meu pescoço está diferente, mas continuo sendo o Rafael, o Renato e o Bruno. Então, é um trabalho grande como cirurgião para chegarmos nessa decisão de fazer uma cirurgia. porque a cirurgia acaba sendo uma mudança que, dependendo do contexto bem trabalhado, nós não temos essa questão do querer voltar. Na verdade, eu quero me sentir bem dali para frente. Tá bom? Hoje a gente tem falado, e a gente escuta falar muito, a respeito da autoestima. A gente tem uma linha muito tênue entre autoestima e uma cirurgia plástica. Eu queria saber de você, de você que já trabalha nessa área, e de todos os doutores, depois, quem puder, escreve para a gente nas redes sociais. Porque o que eu penso é assim, a gente tem falado muito sobre essa coisa de aceitação. Tem uma coisa muito comum que acontece com as mulheres, por exemplo, na maioria dos casos, que são as mulheres que fizeram algum tipo de tratamento no cabelo. A gente está falando sobre, tem até um nome, que é, sei lá, as mulheres que fizeram progressiva, alisaram e não tem como mudar isso do dia para a noite. E elas precisam passar por uma adaptação, que é deixar todo o cabelo crescer de novo. E um tempo também, né? É. Para crescer de forma natural, porque essa pessoa passou a se aceitar. É. De um tempo para cá. E daí o que eu queria saber é justamente isso. Uma pessoa que chegou no consultório e falou, não, eu preciso ter o meu nariz igual daquela mulher que eu vi. E depois ela quer, nossa, o meu nariz não é, eu gostava do meu nariz. E ela entende que ela só se aceitou da maneira que ela era. Só que, às vezes, acaba sendo mais delicado voltar nesse sentido, né? De entrar numa cirurgia, de precisar fazer uma operação aí. como é que é o tratamento psicológico que vocês fazem com esse cliente, com essa pessoa antes. se nós pegarmos essa pergunta e levarmos para o meu dia a dia, então, no consultório, eu recebo pacientes que trazem uma demanda, por exemplo, no pescoço, nos olhos, no nariz, na testa. Doutor, eu tenho a testa grande. em que, na conversa, eu consigo identificar que talvez o problema base não seja esse. Porque, antes de ser cirurgião plástica, eu sou médico. Eu olho para o além da mudança, da transformação da cirurgia plástica. E sim, se eu, como cirurgião plástico, identifico uma questão que está além da face, eu peço para que o paciente tenha um suporte psicológico durante um período para definirmos. Quero, sim, mudar o meu rosto. E essa questão, por exemplo, um exemplo que existe no meu dia a dia é uma questão de separação. Tanto o homem quanto a mulher querem buscar novos horizontes. E está tudo bem. Não existe problema. E vão chegar até o cirurgião plástico. E eu realizo essas cirurgias. Mas nós temos que entender que essa questão psicológica tem que estar bacana do ponto de vista cirúrgico. Ou seja, no alinhamento da transformação, ele precisa, ela precisa entender que ela vai ser diferente no pós-operatório. Se ela tem um desejo de ser igual à atriz de Hollywood, da atriz da televisão brasileira, eu, talvez, precise transformar esse conceito e dizer para você, para você que está buscando isso, aquela mudança não é a mais interessante. Tecnicamente, nós podemos fazer e mudar os seus traços. Realçar a sua beleza. E aí, com esse trabalho psicológico e esse trabalho técnico, naquela decisão compartilhada, nós temos chances de obter esse sucesso de transformação. porque o meu intuito é mudar o rosto, mas para trazer um bem-estar que é autoestima, um bem-estar que é psicológico, que é se sentir bem com o espelho. Então, a cirurgia plástica, ela vai além do que aquele cortinho que eu consigo esconder. Nossa. É muito mais profundo, Porque a pessoa precisa estar consciente do que ela está fazendo para depois não se arrepender. É verdade. Interessante. Doutor, voltando ainda àquele assunto que nós estamos abordando aqui sobre a harmonização e também a cirurgia plástica. Eu creio que você ficou sabendo da harmonização que aquele ator Estrano Garcia fez. E ele já é uma pessoa já bem avançada de idade. Se eu não me engano, ele tem acima de 80, eu acho, pela idade dele. A harmonização, ela é feita, sei lá, dependendo do que vai ser feito por ano, ou é um ano, uma vez no ano, ou é dois anos e assim sucessivamente. A cirurgia plástica, ela tem uma idade máxima, uma idade mínima que ela pode ser feita. Ainda mais quando ela é realizada com pessoas da terceira idade. Tem um pós, tem um contra. Se essa pessoa, por exemplo, pegar uma pessoa de 80 anos, eu não quero fazer a humanização, eu quero fazer cirurgia plástica, porque cirurgia plástica é algo que é definitivo e eu quero no meu rosto. E aí? Essa pessoa pode fazer a cirurgia, tem um contra depois, porque a cirurgia em si, nós recebemos anestesia geral, entendeu? E vai que essa pessoa é cardíaca, tem problema de seriço de saúde. E aí? Como responder essa pergunta? Renato, independente de opiniões pessoais sobre a mudança do ator, eu posso dizer sobre uma questão técnica. Sim. O que acontece dos 20, 30 aos 80 anos é que o nosso travesseiro, ele vai reduzir. E a nossa fronha não reduz. Ou seja, eu fico mais murcho com aquela fronha sobrando, ok? Eu posso utilizar ferramentas da dita harmonização facial para encher o travesseiro. E aí, do meu ponto de vista, esse aspecto mais inchado. ou, que é a minha preferência, realizar a cirurgia de rejuvenescimento. Então, eu consigo, por meio de cortes bem posicionados, reposicionar essas estruturas, transformar o travesseiro e fazer um senhor, uma senhora dos seus 80 anos, ficar 10, 15 anos mais rejuvenescido. Porque eu não quero que ele pareça com 30. Meu objetivo não é esse, ele tem que parecer a mesma pessoa. Lembra do que nós conversamos sobre a naturalidade? Sobre se encontrar no espelho, porém, melhor? Então, a cirurgia plástica não tem um limite nem do jovem e nem do adulto para a realização. Ok. Cada vez mais e com essas mídias sociais em que hoje nós temos que considerar que os jovens que trabalham com a internet têm um trabalho extremamente reconhecido, isso é do meu ponto de vista e acredito que de todos, eles trabalham com isso. Então, eles querem transformações para o trabalho deles, que antigamente eram os atores, as atrizes, ok? 18 anos. Então, ele atingiu os seus 18, 19, 20 anos, eu realizo transformações. Ok. e 80, 90 anos, logicamente, nós temos que entender, sim, questões do coração, questões no contexto geral, mas a medicina está muito avançada. Os hospitais, para algumas cirurgias, são extremamente bem equipados. Então, nós conseguimos, sim, com o preparo desse senhor, dessa senhora, realizar cirurgia plástica. em alguns contextos, por exemplo, cirurgia dos olhos, eu consigo fazer com anestesia local. Então, dependendo do contexto, eu posso ter um médico anestesista para me dar o suporte num ambiente, mas variar o tipo de anestesia. E aí, o profissional vai fazer aquela avaliação bem personalizada. Vocês são jovens? Fazem exercício, atividade física? Mesmo assim, nós vamos pensar na parte da máquina funcionante. Ok? Logicamente, de um senhor, de uma senhora, nós fazemos o mesmo planejamento. Então, dentro daquilo que a gente conversou, nós temos parte que é um planejamento. Se a ideia de um senhor ou de uma senhora é transformar, o rosto, nós conseguimos montar um planejamento para que isso aconteça com segurança. Sabe uma dúvida que eu tenho? Tem alguma contraindicação? Sei lá, de repente, é um paciente que tem diabetes ou que tem alguma questão de saúde. Tem alguma contraindicação para a cirurgia para essas pessoas? Bruno, se nós levarmos ao pé da letra médico, lembra que eu comentei a cirurgia plástica é para trazer o bem-estar, para trazer a transformação. Então, se é algo que eu também trabalho, que são reconstruções de face em crianças que nascem com alterações no rosto, em que eu faço uma cirurgia em um bebezinho de três meses, buscando uma transformação daquela vida e da família, nós colocamos na balança vários critérios. Ok? Então, se eu levar para esse contexto mais conhecido, que é o diabetes, que é uma alteração no coração, o que seria uma contraindicação seria se esse coração não está tratado. Se esse diabetes não está tratado. Porque aí, ao invés de fazer uma cirurgia para uma transformação positiva, nós vamos estar criando um problema. Porque, por exemplo, o diabetes pode ter uma dificuldade de cicatrizar, de colar. Mas, uma vez que eu sou cirurgião plástico e médico e identifico uma questão do diabetes de um coração, eu peço auxílio aos profissionais para estabilizar o diabetes, cuidar desse coração e fazer um planejamento para logo depois também realizar a cirurgia. Então, respondendo, se ele está descontrolado, naquele momento não é o momento para realizar a cirurgia. Mas, não é porque eu tenho o diabetes que está contraindicado para sempre. Podemos cuidar, preparar, trabalhar o contexto para sim fazer no momento mais seguro. Uau! Tem solução para todo mundo, né? Para quem está nos assistindo agora pode estar se achando até mesmo pensando, pô, será que tem jeito para mim? Tem jeito, o doutor Rafael acabou de falar que tem jeito, você que é diabético e pertence, o doutor vai resolver todos os seus problemas. Agora, doutor, eu gostaria de saber o seguinte, quais têm sido as maiores queixas que você tem recebido da população chegando para você e falando, ah, minha queixa é isso, é aquilo, eu fui no cirurgião tal, olha o que ele fez na minha cara. E por mais que essa pessoa já tenha passado para um outro cirurgião, você bateu o olho assim e falou assim, meu Deus, o que é isso aqui no nariz dela? O que é isso aqui na face? Você chega a comentar com a pessoa a respeito da fisionomia dela, do rosto dela? Renato, por ela ter passado por um outro tipo de cirurgião? Na verdade, isso é uma questão pessoal e dos médicos de um modo geral que nós temos que manter a nossa ética. Então assim, se um paciente me procura e eu recebo por ser um especialista em face, por trabalhar exclusivamente com face, eu acabo recebendo pacientes do Brasil que tiveram alguma intercorrência, seja no contexto de uma dita harmonização, seja num contexto cirúrgico. O meu papel não é tecer críticas, o meu papel não é julgar, o meu papel é acolher, o meu papel é cuidar daquele paciente que me procura dali pra frente. Então o planejamento, o contexto é exatamente igual a nossa conversa. Mas, respondendo a pergunta do mais frequente, nós temos dois contextos. Então um, das consequências e aí nós temos geralmente na região da bochecha uma consequência de tratamentos, mas em um outro contexto, pessoas que não fizeram tratamento que buscam cada vez mais e mais jovens mudança de pescoço, mudança de mandíbula e da região dos olhos. Por que? A cirurgia plástica está ultra avançada, nós temos tecnologias associadas, nós conseguimos oferecer dentro de um planejamento pra aquele paciente, pra aquela paciente, transformações belíssimas. Que não é o meu belo, é um senso técnico aplicado àquele rosto pra conseguirmos chegar numa beleza mais realçada, numa mudança novamente da região dos olhos, do pescoço, que a pessoa tinha uma queixa e ela vai se olhar no espelho e dizer, e é comum eu ouvir, doutor, realmente, não era o aplicativo que eu queria, não era aquela mudança, foi o que a gente combinou, porque eu me olho e faz todo sentido, elas me dizem isso depois, porque eu não opero se a paciente não entende que eu não vou fazer a mudança igual ao aplicativo, eu opero a paciente e é o paciente que entende, fala doutor, entendi, eles fazem a cirurgia e depois é incrível, eles voltam no consultório, eles falam pra equipe, eles me falam, doutor, não é que não era aquela mudança que eu queria, eu queria continuar sendo eu, porque eles trazem exemplos da internet, doutor, você viu o ator ou a atriz, porque acabam sendo pessoas mais conhecidas, que deixou, que mudou, então assim, talvez a pessoa não quer e ela não sabe, porque o aplicativo nada mais é do que uma mudança drástica, então às vezes eles trazem uma crítica, eu não quero o que aquele ator fez, mas me traz o aplicativo, essa confusão faz parte da atualidade, porque todos nós estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, tudo é muito novo, cada dia sai um aplicativo novo, a inteligência artificial ela é absurda, ela é potente e ela está aí, eu como profissional preciso receber essas demandas novas e continuar sendo aquele cirurgião que pensa na pessoa, que pensa em ela voltar pra casa, se olhar no espelho e falar, continua sendo o Renato, continua sendo o Bruno, com a mudança. uma naturalidade absurda. Eu acho que o principal de tudo é a gente entender quem nós somos, entender, nos aceitar primeiramente, aí se tem uma questão ou outra, é isso que o doutor falou, às vezes ele precisa também tomar esse cuidado com o paciente de perceber, será que é isso mesmo que você quer? Porque às vezes acaba fazendo uma coisa que nem era o que gostaria mediante tanta tecnologia que a gente vê, abre, sei lá, o Instagram tem filtro que muda tudo, muda a nariz, eu até estou espantado em saber que é mais a parte do pescoço, eu achei que fosse o nariz que fosse mais comum de as pessoas quererem mudar. O nariz, ele está no centro da face, então o nariz recebe todas as mudanças do aplicativo, seja só por ligar o celular e fazer uma selfie, ele já transforma porque não é o que nós vemos no espelho, mas o nariz já é um algo de mais tempo. À atualidade, esses aplicativos novos realmente mudam o contorno do rosto e ao mudar contorno, várias pessoas e novamente, eu não estou aqui para dizer que não é para utilizar o aplicativo, ele é bacana, ele é divertido, vamos utilizar a internet, está tudo bem, mas do meu ponto de vista médico, no contexto da cirurgia plástica de rosto, eu preciso trazer aquele aplicativo para a realidade. Renato, podemos fazer tal mudança? Bruno, sim, está ok, mas eu posso dizer para um amigo de vocês, não, para você, essa mudança não está indicada. Então, o nariz, ele já era um algo mais impactado pelas imagens, essas novas tecnologias mudaram mais outras regiões. Gente, olha, eu estou impactado com todas essas informações, você também, né Bruno? Não, é quando a gente fala de tecnologia, de procedimento, é um assunto muito atual, estão querendo ou não choca a gente quando a gente sabe de algumas informações. E graças a Deus nós temos aqui agora, a partir de hoje, um amigo, doutor Rafael, trazendo para a gente, especialista, todas essas informações já acerca de excesso de procedimento. E se você quer saber, se você está aí, exagerando nos excessos de procedimento que você tem feito, doutor Rafael vai deixar os contatos, pode deixar, por favor, o telefone de contato, onde você atende aqui em São Paulo? Eu atendo em perdizes, algumas cirurgias, como cirurgia, por exemplo, das pálpebras, dos olhos, e algumas outras cirurgias nós conseguimos fazer no ambiente que nós temos lá, todo preparado, e também cirurgias no hospital. E isso é uma decisão que nós fazemos em conjunto, tá? Com os pacientes. Mas, quem gostar de sobrefaz, se quiser tirar dúvidas, se quiser conversar sobre isso, é um tema que me apaixona, novamente eu disse, eu escolhi cuidar de face. É um algo que do meu ponto de vista é único. E precisa de profissionais que se dedicam a conhecer a face de forma mais aprofundada. Existe o meu Instagram, que é Cirurgia Plástica da Face. Então tá todo mundo convidado a fazer parte aí desse mundo da face. Nós te agradecemos pelo carinho, né Bruno? É isso, doutor. Muito obrigado. Você, ó, que tá em casa, quer fazer uma mudança drástica aí, procura o doutor, pensa bem, pensa com calma, procura ele que ele vai te ajudar, né doutor? É isso. Obrigado, doutor. Obrigado, tá meu querido? O prazer foi nosso.